E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo ENB Series para o seu GTA San Andreas. Agora é um ENB Series bacana para quem tem o PC fraco, poder estar testando em seu GTA San Andreas. Esse daqui é um ENB Series editado pelo Fael Machado. Vou até deixar o link do canal dele aí para vocês poderem estar visitando ele lá e se inscreverem. Qualquer novidade que ele postar você está por dentro. Então eu vou deixar um linkzinho de tutorial de ativação e desativação dos comandos. Tipo o F12 que você pode estar ativando e desativando, desativando e ativando e assim por diante. As texturas, vou deixar um arquivo aí com todos os comandos. Igual eu coloco nos meus ENB Series, que é o mesmo esquema daqui, tá? Então eu vou estar demonstrando para vocês aqui, que como vocês já estão vendo aí, o ENB Series está ativado. Só que existe um diferencial, ele é compatível com o mod Loader. Ou seja, você pode estar adicionando a pasta direto no mod Loader, que ele funciona perfeitamente, como vocês já estão vendo aí. Eu já adicionei aqui, está aqui, o ENB Low Performance, o PC fraco, o FAEL ali. E aí ele configurou, desativei aqui o ENB Series, ele se manteve aqui. Ele está desativado, porque ele desativou aqui o TIMESIC, mas ele se manteve. O importante é que ele funcione. Olha ele ativado aqui. Como fica bem legal, com as cores vivas, reflexos fortes, tem um preto bem vivo também, igual vocês estão vendo aí. Claro que tudo também vai depender do TIMESIC que você estiver utilizando. Aqui eu estou utilizando o dele original mesmo, só para demonstrar. E esse aqui é o veículo Infernus, original do jogo, para vocês verem como fica nos veículos originais. Só para vocês terem uma noção de como fica na qualidade. Do jogo. Eu tenho apenas o meu Skybox, que eu já postei aí anteriormente, que é o Skybox com prédios. O pessoal já fez o download. E olha só como fica bonito com o veículo original, né? No próprio GTA Sanctus, também original. Olha aí. Os reflexos ficam bem legais, né? E se o GTA for editado, aqui igual o meu também, vai funcionar também, de boa também. Vai ficar bem bonito as cores. Caso você quiser trocar o TIMESIC, você pode estar alterando também, vai em uma pastinha data aí. É só você substituir. Pelos que vem na pastinha data. Está zoando aí. Se com o veículo original do jogo já fica bonito, olha só com o veículo editado aqui. Bacana. Olha só como fica, né? Um veículo editado bem mais trabalhado. Então, lembrando, aqui com este NB Series aqui, aumente o brilho, tá? Aqui, 100%. Eu vou dar uma abaixada para vocês verem, tá? Claro que tudo vai depender do seu monitor. Vocês ajustem a gosto, conforme o desejo que vocês tiverem aí, tá? Vocês aumentem o contraste do seu monitor aí. 90%, 100%. Contraste. Aumenta a iluminação, a luz de tela, se caso tiver essa função no seu monitor. Aumente para 100%. Não deixe em modo de economia. Coloque tudo 100%. Desative o modo de economia. E o brilho, deixem entre 50% e 60%. Aí, vocês ajustem o gosto, tá? E olha só como fica bem legal os reflexos, ó. Então, vocês testem aí no seu notebook ou PC da Xuxa, né? O laptop. Ele deixou as configurações bem leve. Aí, se você achar que está muito escuro, aumenta o brilho aqui, ó. 100%. E aí, olha. Fica tudo bem colorido, né? O Skybox também influencia. Se vocês estiverem usando o Skybox aí, diferente, tá? Pode ficar até mais bonito ainda. Tudo vai depender do que você tiver aí. Deixa eu ver se eu pega um outro veículo aqui, ó. Acabou ele assim, ó. E é isso aí, galera. Quem quiser, eu vou deixar o link aí na página do meu blog aí e o canal dele. Então, vocês poderem estar visitando ele aí. Vamos ver outro veículo aqui, ó. Deixa eu ver. Vou colocar a cor mais escura pra gente ver os reflexos bem detalhados aqui, ó. Olha só que bacana. Olha os reflexos, ó. Vamos tentar colocar aqui, ó, de noite aqui, ó. Também, ó. Os reflexos bonitos, refletindo as estrelas aí no cabelo. Top, hein? E aí, vai. E aí, é isso aí, galera. Tá certo, então? E aí, é isso aí. Então, até? E aí, é isso aí. E aí, é isso aí. O que é isso?